É pra você, é pra você fazer xixi amanhã cedo Eu não, eu não vou fazer urina Vai Ah, é verdade, não sei Cadê o papel? Tem exame de urina, tá bom? Não, vem cá Tem exame de urina também, tá bom? Vai fazer? Vai, vai fazer É o principal, pra saber como é que tá o rim E aí, na lação, tá fazendo, vó? Na lação, parei Parou, por conta? Não era pra fazer três vezes por dia? O antibiótico terminou, já não terminou? Tem que fazer na lação, vó, pra ajudar a se tirar Expectorar Pai Pai Fala que você chegou e acho que você abaixou a televisão, né? Uhum Eu baixei? Fala que você chegou aqui, ó Naquela hora, Gabriela Ah Aí Vocês saíram? Eu fui no banheiro Uma pasta da novela Aí eu saí da novela No banheiro Eu não sei se eu vou mexer Tenta lá Diz que 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 Olha lá Pode falar, vó Eu não sei se ele mexeu Tava só uma rodinha lá, assim Rodando, rodando E não tava fazendo mais nada Aí eu fui tentar ligar Apareceu lá Tentar Desconectada, não sei o que Não sei o que lá Então eu peguei e falei Então fica aí Desliguei Eu tô achando que tá sem internet aqui, ó Porque até no meu celular aqui Falou pra mim mudar pro 4G Que tá sem Tá sem Wi-Fi Eu tô achando que deve ter Alguma coisa aí Essa pocaria aí Mexeram? Quem mexeu? Certeza Mas alguém mexeu aqui? Eu vou mexer em todo lugar Tá Ele começa a procurar uma coisa Não tem onde ele não mexe Será, vó? Eu chamaria Verdade? Mentira Oxe, eu não sei isso não, hein É mesmo, vó? Daqui a pouco eu vou procurar o pinico Dentro da geladeira É mesmo, vó? Hã? Tenta lá ver se você consegue Arrumar essa pinóia aí Você mexeu na internet? Ele lá sabe que tem internet Deixa eu ver se é isso mesmo Vamos ver Vou abrir aqui o celular Wi-Fi Cadê o meu? Wi-Fi Elza Hein? Deixa eu ver só o quê? Pera aí É, o Wi-Fi tá normal Não tá ruim não Tá normal Vamos ver o que tá acontecendo Esse celular tá aqui Ele tá bom agora? Tá bom Vamos ver lá o que tá acontecendo E você pode me explicar A senha aqui Como é que é? Claro Você quer a televisão primeiro Ou a senha do celular? Qualquer coisa Então calma aí Só um piquetinho Tá? Tenha pacienciazinha Ai, tem que ver Minha pressão também Que sua mãe não veio ver Tá bom Então Só mais uma pacienciazinha Só um minutinho Tá bom, minha senhora? Tá bom? Eu preciso falar tudo Na hora que dá Porque Se não Depois eu esqueço Esse pé chulé aqui Então Vamos ver se tá sem Mas parece que a Wi-Fi Não tá sem não Ah, tá sem A rede Wi-Fi não parece Estar conectada pra internet Na beirada aí Vai cair esse troço O celular tem que ter no Wi-Fi Ah, tá Realmente Tá sem Wi-Fi Tem algum problema no Wi-Fi Vai saber o que aconteceu, hein? Às vezes caiu geral mesmo, sabe? Acontece às vezes Porque as luzinhas Estão acesas aqui, sabe? Mas aí eu vou ver aqui certinho O que a gente vai fazer agora Vamos ver o que a gente vai fazer agora aqui, hein, meu? Ixi, vai ter em canal, hein? Oi? Olha aí Doce Olha lá Pronto Tá bom? Não veste mais Pensei em cor Olha lá Não tá preto, não Vou ver o Wi-Fi Deve ser o Wi-Fi Deu problema O que é esse aí? Que estação que tá essa daí? Oi? Ah, não É USBT USBT Você já jantou? Eu jantei Era seis horas Seis e pouco É Tem que ficar de jejum agora Até amanhã cedo, tá? Outra vez Tô te lembrando, aí Tô te lembrando Você não esqueceu, aí Tá bom? Tá bom Ó Amanhã a gente vai ver Como é que tá o rim aí, viu? Gente, que tá bebendo água Tá tomando água? Não tá tomando água, né? Amanhã já vai direto pro hospital É isso que você tá procurando, né, bichão? Não pode agora, não pode Você tá de jejum Não pode tomar água Pode, pode Água pode? Não pode, rapaz Água pode Não pode alimento Não pode água, rapaz Ô meu Deus Chega amanhã cedo e não tem urina Pra urinar Lógico que tem Pode beber água, assim Como é que não pode beber água? Água pode Ó Eu acho que não pode Vai beber água Gato educar Isso que é louco Não pode? Não pode Não pode Não pode Ô não pode Não pode Não pode Não pode Rapaz É dois anos Eu quero ver se pode ou se não pode Ó a médica agora Chegou a doutora em ação Olha lá a doutora em ação Ai meu Deus do céu Dona Elza Fala pra mim O que que eu faço com você? Te encho de beijo ou não? É um lugar na sua Por que, vó? É porque eu só faço coisa errada Você só faz coisa errada? Não O seio e o vô Só faz coisa errada Os dois Um reclama de caldo e o reclama de lá E os dois só faz coisa errada Tão tontura que nem aquele dia Que dia? Você lembra aquele dia Que eu te chamei esse aqui Que eu Não aguentava nem levantar do sofá Será que é a sua labirintite que tá tacando? Você tá pôr no remédio da labirintite Pra me tomar? É, é o sinarizina Ele substituiu pelo labirim Foi o sinarizina E você tá tomando faz tempo o sinarizina E não tá tendo problema Você toma sempre a noite Antes de dormir o sinarizina E o outro? Qual? Esqueci o ginkgo biloba Também, tá tomando ginkgo biloba A gente tava fazendo tratamento pessoal Pra eles Com óleo de cannabis E aí a vó começou a ter as tonturas Assim, sabe? E a gente ficou Meu, será que é o óleo? Será que não é o óleo? Aí a gente cortou Já vai fazer dois ou três meses Não, dois meses Vai fazer agora A gente cortou agora em fevereiro Pro fim de fevereiro A gente percebe que não é Entende? A gente tem que fazer esses testes Pra não cair nessas Nessas contradições Será que é? Será que não é? Sempre vai sobrar Pra as outras coisas Nunca vai Ah, tenho certeza Que é Então a gente Tudo a gente faz um teste A gente tá tentando ajudar a vó Preocupado Pensando 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 E vocês não abriu a boca pra mim Pra falar Que já tinha acertado a conta aí com o rapaz Aí Ou já veio esse dinheiro? Já veio? Já veio Já? Já Mas tá aí no banco Você entregou pra ele? Entreguei pra ele Ah, já? É Então é Por que que vocês não me falam? Ah Ah Tenha dor Eu fico aí com uma preocupação Medonha Opa Segura isso aí pra lá Esse rojãozinho Pois é, gente Sabe A gente tá Quanto já foi de material, Caio? Vocês lembram? Ah Uns quatro mil De material? É Nossa E é só o começo Tem que trocar tudo aí, vô Que trocar tudo? O que é isso? A casa não tem um painel elétrico É Os fios tá tudo podre Frio antigo Fio antigo, vô Tá tudo podre Ressecado Perigo de dar um curto na casa Graças a Deus A gente inventou De pôr esses ventiladores aí na frente E começamos a olhar isso daí, viu? Tava um perigo isso daí, vô Tava um perigo Graças a Deus Deus tá dando condição Pra gente conseguir arrumar a casa aqui, viu, vô? Né, pessoal? É tudo na simplicidade, na humildade Aos pouquinhos vão se ajeitando Como sempre foi A gente não tá começando isso agora Já faz dois anos que a gente tá fazendo isso Vai fazer dois anos, né? Nos Estados Unidos que você tá rolando? É brincadeira da vó isso daí É, Zé, é brincadeira da vó Entendeu? Tá bom Ó Logo, logo Nós vamos Dar uma reformada na área do fundo Lá, fazer um negócio gostoso lá O que que é isso, meu? Do meu lado, cara Ô, meu Ah Pergunta pra sua voz Se ela escutou Lógico que escutou Quem que não escutou? O pior vai ser sentir o cheiro, né? É, gente Manhã tem exame do vovô Nésio Graças a Deus Eu também tenho mais alguns pra fazer também Vamos se cuidar que tudo tá dando certo, né? Graças a Deus Graças a Deus